Olá, vocês já ouviram falar do chá da casca de jatobá? Hoje eu vou fazer um chá com a casca de jatobá, com capim cidreira, vou colocar também canela e uns cravinhos. Aqui eu tenho canela em pó e uns cravinhos misturados aqui no meio, vou colocar junto. E vou colocar também gengibre, essa gengibre aqui ó, eu compro, lavo, corto e congelo. Tem pouquinho, mas isso aqui vai fazer a diferença, tá? Então gente, o que eu vou fazer? Eu vou lavar primeiro essas cascas aqui, olha, eu vou pegar um punhadinho, né, dessas casquinhas aqui, e vou lavar. Bom gente, aqui está a panela, coloquei a panela no fogo, tá? Agora eu vou colocar desse copo medidor aqui, olha, tem uma xícara e meia aqui, olha. Vou colocar aqui nessa panela. Essa açúcar, eu vou deixar ela derreter, não queimar, só derreter, até ela virar aquele caramelo. Sabe aquele caramelo que você usa para fazer um pundim, para colocar na forma, para fazer uma torta de banana. É esse caramelo, tá? E nesse açúcar, eu já vou colocar a canela e o cravo, tá bom? Bom gente, como eu faço bastante chá aqui em casa, eu misturo a canela e o cravo, tá? Tô tentando pegar aqui com o garfo, para vocês verem que tem cravo aqui no meio, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, misturado. Aqui eu tenho uma canela em rama, tá? Vou cortar e vou colocar também os pedaços ali dentro. Bom, estão vendo, gente, como que está o caramelo? Ainda tem um pouco de açúcar, se você olhar. Não está queimado esse açúcar, ele está nessa cor por causa da canela, tá? Por causa da canela. Então, agora eu vou adicionar água. Aos poucos, né? Vou abaixar esse fogo. E você não fica com teu rosto em cima agora, não. Coloquei 500 ml de água. Mais 500 ml de água. Então, agora eu já coloco a casca de jatobá e já coloco também o capim cidreiro. Depois, quando estiver fervendo, eu vou acrescentar mais água e deixar ferver bastante mesmo isso aqui, tá bom? Então, esses aqui são as cascas de jatobá, olha, gente. Uma travessinha que está na minha palma da minha mão, tá? Com as cascas dentro. Não tem quantidade em gramas, tá? Isso é uma benção esse chá. Uma benção, abaixo de Deus. Aqui está o capim cidreira, tá? Peguei um punhado também de capim cidreira. Eu não tenho ele plantado aqui em casa. Quando eu ganho, eu lavo. Deixa secar. Bem sequinho. E a hora que eu preciso, eu vou usando assim. Aí eu lavo de novo. Olha a cor que já está, gente. Tá vendo? Agora eu vou encher essa panela de água. Eu vou deixar ferver, cozinhar bem essa casca de jatobá, tá? Essa casca aqui, vou deixar cozinhar bem essa casca. E se eu ver que precisa ainda mais um pouco de água, eu coloco mais um pouco de água. Esse aqui é muito bom, gente. Para tosse, para garganta. Muitos benefícios tem esse chá, tá bom? Gente, tá um cheiro tão bom aqui, esse chá. Tão bom. Olha, se fosse um caso de pressa, né? Se tivesse alguém aqui precisando urgente de um chá, já poderia tomar esse chazinho aqui desse jeito. Entendeu? Só que eu vou deixar ele cozinhar mais. Agora, gente, sabe o que eu resolvi colocar aqui no meio? Eu vou colocar umas sementinhas de erva doce. Viu? Duas colheres pequenas. Aí, daqui a pouco, eu já vou desligar. Aí, passa pela peneira. Deixa esfriar. Olha, gente, que bênção isso aqui. Sempre tem criança e tem problema respiratório, tosse, gente. Olha. Coloquei esse prato aqui, ó. Porque a hora que você vai virar o copo, olha, ele derrama. É isso, gente. Vou acabar de coar aqui. Olha lá. Depois, eu vou passar na melita, né? Naquele coador de papel. Pra tirar todos esses pozinhos assim, olha. Espero que vocês tenham gostado da minha informação. E assim que vocês precisarem e tiver o jatobá em casa, faça o jatobá. E com essas ervas que eu coloquei aí junto, tá? Que Deus abençoe todos nós. Fiquem com Deus. 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 A CIDADE NO BRASIL